Como professor, tenho clareza que a internet e a tecnologia podem contribuir com a qualidade e melhoria de vida. Tem estudos no Brasil que mostram que para cada avanço de 1% na banda larga, você aumentaria até 1% do PIB de determinados municípios mais pobres do Brasil. Eu tanto tenho a internet vizinho na minha casa, quanto tenho a internet comunitária. Ou seja, adaptar essa lei para a banda larga é o ponto necessário para o futuro. Com um simples toque, podemos acessar serviços públicos, solicitar documentos, conhecer novas culturas, estudar, conversar com amigos e familiares. Tudo pela telinha do computador ou smartphone. O acesso à internet é um direito de todos os brasileiros e é essencial ao exercício da cidadania. Mas será mesmo que esse direito está sendo respeitado? Será que todas as regiões do país têm acesso à rede mundial de computadores? É o que vamos descobrir nessa edição do Eu Fiscalizo. A internet está presente hoje em 61% das residências no Brasil. São mais de 40 milhões de lares conectados. O serviço se tornou um dos principais meios de comunicação e de entretenimento do país. Com o crescimento da internet e a penetração cada vez maior nas diferentes camadas da população e por diferentes meios, tem ampliado muito a sua utilização e com isso também os serviços que são oferecidos pela internet. Mas essa não é a realidade de todos. O estudo mostra que as desigualdades por classe socioeconômica e por áreas urbanas e rurais ainda é muito grande. Apenas 30% da população de classe D e E e 34% das residências da área rural têm acesso à internet. A pesquisa também aponta que metade da população conectada acessa a internet exclusivamente pelo telefone celular, principalmente os usuários de classe D e E e de áreas rurais, o que mostra que nem todos possuem múltiplos dispositivos de acesso à internet. As regiões do Nordeste e Norte do país são as que mais sofrem com a falta de acesso e qualidade ruim da internet. A Anatel disponibiliza à população um aplicativo online gratuito de monitoramento dos serviços oferecidos pelas operadoras de internet banda larga móvel. O aplicativo mostra o ranking das operadoras que possuem os melhores serviços de voz e dados em várias regiões do Brasil. Aqui, por exemplo, a gente consegue verificar a qualidade do serviço no município de Rio Largo, em Alagoas, cidade da Dona Maria de Fátima, com quem a gente conversa agora via chamada de vídeo. Qual é a dificuldade que a senhora tem aí para acessar a internet? Olha, nós temos várias dificuldades, né? Primeiro, a rede que não temos é... não é boa. A gente está falando com alguém que de repente cai, é um absurdo. O acesso à internet para a Dona Maria demorou a chegar. Como presidente da Associação dos Moradores do Condomínio onde mora, ela teve que usar a criatividade para conseguir trabalhar. Ah, eu ia na casa de alguém, olha, hoje tem reunião, uma associação. Um ficava passando para o outro. Já aconteceu, a gente botou carro de som para chamar, convocar os moradores para uma reunião. E hoje a gente não faz mais isso. O valor pago pelo acesso à internet é considerado alto, para 59% da população. Um estudo feito pela Aliança para uma Internet Acessível, iniciativa da Web Foundation, mostra que menos de 40% dos brasileiros têm acesso à rede a um preço acessível, principalmente nas periferias. Quem conversa com a gente agora pelo Skype direto dos Estados Unidos é a diretora executiva da Aliança, Sônia Jorge. O custo do acesso também ainda é muito alto para alguns brasileiros, né? Grande parte dos brasileiros. É que não só o acesso tem vindo a deteriorar, mas também o preço desse acesso está cada vez mais complicado para uma grande maioria da população no Brasil. Não têm como poder acceder à internet. Não têm rendimentos suficientes para poder comprar, para poder acceder. Vocês estão me a ouvir? Sim. Em poucos minutos de ligação, a gente já está tendo problema com a internet. Portanto, quando a população de qualquer região do país, do Brasil ou qualquer outra região do mundo, não têm acesso à internet, todos esses serviços públicos que são básicos para a vida dos cidadãos, estarem nas plataformas digitais, mas as pessoas ao mesmo tempo não têm acesso, à partida criam logo um fosso muito grande em um acesso aos serviços. E estamos a falar de serviços desde saúde, registros de nascimentos, educação, informação sobre os direitos das pessoas, sobre a participação democrática. A internet, que foi desenvolvida inicialmente para fins exclusivamente acadêmicos, tem deixado a desejar em algumas escolas, principalmente as de comunidades mais carentes ou mais distantes. Há alguns meses, os alunos do município de Rio Largo, em Alagoas, tinham dificuldade para estudar e fazer pesquisas online. Como professor, tenho clareza que a internet e a tecnologia podem contribuir com a qualidade e melhoria de vida, principalmente em parte de um curso técnico de informática. Só que na maioria das aulas eram aulas teóricas. Então, através da tecnologia, através de provedores, puderam colocar em prática o que eles viam na sala de aula. Apesar do acesso à internet hoje estar melhor do que há alguns anos, o Brasil vem perdendo posição no ranking de 61 países de renda média ou baixa. Segundo o relatório de acessibilidade deste ano, o país perdeu sete posições, caindo de sexta para a décima terceira, devido à falta de infraestrutura. A infraestrutura não só tem que ser um investimento sério, tem que ser um investimento que seja efetivo a nível de custos e tem que ser um investimento que tenha que ser encorajado, promovido e facilitado. Em termos de boas práticas, para facilitar os investimentos em infraestrutura para a internet, o Brasil está apenas na metade do que deveria estar. A infraestrutura não é só limitada, mas quando existe, não é de boa qualidade, de forma que mesmo os que podem pagar por melhor acesso, são discriminados pela qualidade do serviço. O investimento em infraestrutura, qualquer infraestrutura, sempre tem que ter um retorno. Mas a motivação mais direta para qualquer empresa que vai fazer um investimento é o retorno econômico. Por isso que a presença do Estado é fundamental para regular que o interesse público seja atentivo. E no próximo bloco nós vamos falar sobre as políticas públicas de acesso à internet no Brasil e também sobre os trabalhos do Tribunal de Contas da União no setor. É daqui a pouco. O surgimento da internet revolucionou a sociedade, tornando-a informacional. No entanto, essas facilidades não atingem todas as parcelas da população brasileira. São os chamados excluídos digitalmente. Para tentar mudar esse quadro, uma das políticas públicas implementadas pelo governo é o GESAC, um serviço gratuito de atendimento ao cidadão, que oferece conexão prioritariamente para comunidades em estado de vulnerabilidade social. E o Internet para Todos, que atende as comunidades remotas com população de até 300 mil habitantes, com a possibilidade de contratar o serviço por empresas privadas a um preço mais acessível e com isenção de ICMS. Esse programa visa levar infraestrutura para as pequenas localidades que são remotas. Com essa nova tecnologia, todas as utilizações modernas da banda larga serão possíveis. E é um preço extremamente acessível. A fim de conhecer a política nacional de banda larga e os impactos sobre o desenvolvimento regional no país, o Tribunal de Contas da União verificou que regiões sem infraestrutura adequada para acessar o serviço de internet com qualidade podem permanecer desatendidas, por não haver critérios que considerem a redução da desigualdade regional e social. A falta de planejamento é uma questão que impacta todos os riscos identificados no trabalho. O risco de não redução das desigualdades regionais e sociais, o risco de ineficiência dos investimentos em banda larga, a insuficiência de recursos públicos para viabilizar a política pública de banda larga e a falta de governança na política pública. O TCU recomendou ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações que, na alocação de recursos da política pública de banda larga, utilize critérios que promovam a redução dessas desigualdades. O planejamento adequado da política pública permite ao governo direcionar melhor os recursos públicos, buscando não só ampliar o acesso, como também reduzir as desigualdades de acesso no Brasil. De acordo com o MCTIC, é feito um mapeamento diário nas comunidades e usuários potenciais que podem ser beneficiados por programas de inclusão digital. São vários critérios. Nós temos um programa maior que está sendo definido com as políticas públicas de telecomunicações que estão sendo atualizadas agora e aprovadas, que mapeiam as prioridades e as necessidades de investimento. Então, assim, eu não vejo nenhuma chance de alguém ficar excluído nesse processo. Já na parte de concessão do serviço público, as grandes operadoras de telefonia e internet banda larga dominam o mercado e concentram milhares de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. A atual lei que regula o setor no país é a Lei Geral de Telecomunicações, criada em 1997. Hoje, o grande desafio é adaptar essa lei ao mundo moderno da internet. A questão é conseguir fazer uma reversão desse quadro das concessionárias antigas, as empresas de telecomunicações estaduais, Telesp, Telerge, depois Telefônica, Oi, para o mundo atual no qual as redes convergentes precisam ser, digamos assim, gerenciadas e estimuladas para prestar serviços de banda larga. A banda larga, ou seja, adaptar essa lei para a banda larga, é o ponto necessário para o futuro. O papel fiscalizador do Estado é realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que prevê multas ou termos de ajustamento de conduta às operadoras que descumprem a lei. As multas impostas pela agência não podem ser vistas ou interpretadas como um instrumento arrecadatório, mas sim como um instrumento regulatório. E uma vez que esse instrumento regulatório muitas vezes não trouxe os resultados que dele se esperava, o TAC pode representar um novo caminho para esse modelo de atuação entre poder concedente, poder regulador e regulado. Para revisar a atual lei de telecomunicações, um novo projeto está em tramitação no Congresso Nacional. A mudança na lei inclui alguns pontos polêmicos. É que desde que ganharam as concessões, as operadoras usam redes de cabos, torres e imóveis que têm prazo para serem devolvidos. Com a aprovação do projeto, as empresas receberiam de graça todo esse patrimônio. Essa questão da reversibilidade dos bens, ela é uma questão central, é uma questão importante e muito polêmica. O Legislativo precisa construir um projeto que permita essa flexibilidade, ou seja, necessária para o futuro, para a expansão da banda larga, sem que o interesse público seja prejudicado. Esse é o ponto central, é conseguir achar esse equilíbrio entre o interesse público e a necessidade de trazer investimentos privados. No Eu Fiscaliza Entrevista, nós vamos conversar com Guilherme Pinheiro, pós-doutor em Direito e Democracia pela Universidade de Coimbra e consultor legislativo na Câmara dos Deputados, com atuação em telecomunicações. Obrigada, Guilherme, por participar aqui do nosso programa. Prazer é meu, Fabiane. Guilherme, por que a internet ainda é tão cara e ruim em algumas partes do país? Em primeiro lugar, a gente tem que falar que a infraestrutura de telecomunicações no Brasil, comparada com outras infraestruturas, existe um estudo da CNI sobre isso, ela é a melhor infraestrutura, é melhor do que a infraestrutura portuária, aeroportuária, rodoviária, ferroviária. Então, a gente tem que dar um pouquinho de crédito para essa infraestrutura. Dito isso, é claro que existem serviços que não atingem regiões mais carentes, então você tem uma desigualdade muito grande das regiões Norte e Nordeste em relação à região Sudeste, por exemplo. Se você for pegar a densidade de acesso à banda larga por domicílio do Sudeste, ela é quase o triplo da que é no Norte e Nordeste. Então, esse tipo de desequilíbrio e desigualdade ainda tem que ser uma questão combatida por políticas públicas do Brasil. E o que isso acarreta? A desigualdade de acesso à internet em banda larga pode ter várias consequências. A gente pode enumerar três rapidamente. Uma é a questão educacional, se você não tem acesso à informação, você não pode pesquisar, desenvolver, estudar. A outra seria uma questão de acessibilidade a serviços governamentais, governo eletrônico, seja pagar uma conta, uma multa, impostos, enfim. E também um caso seria dessa economia compartilhada, fazer parte dessa economia compartilhada, seja oferecendo produtos, bens e serviços, fazendo um network e isso aumenta o valor, lógico, das pessoas no mercado de trabalho. E tudo isso é muito afetado pela falta de acesso à banda larga. Existem estudos, por exemplo, do Banco Mundial que mostram que cada 10% de aumento de penetração da banda larga, isso aumenta também 1% do PIB dos países. E para países mais pobres essa relação é muito mais próxima. Então, por exemplo, tem estudos no Brasil que mostram que para cada avanço de 1% na banda larga, você aumentaria até 1% do PIB de determinados municípios mais pobres do Brasil também. E como é que a gente pode mudar essa realidade? Na minha opinião, existe um tripé. São impostos muito altos e elevados. Por exemplo, o Brasil tem uma carga tributária das mais altas do mundo em telecomunicações, passando de 40% a chegar a 45% na média. Um outro eu diria que é a burocracia para a instalação da própria infraestrutura, cada município com uma regra específica, regras ambientais municipais específicas. Isso gera um custo para as empresas conseguirem conciliar isso e instalarem antenas, estações radiobases e toda essa infraestrutura. E por último, eu diria que é o ambiente regulatório. A lei que existe hoje, ela precisa ser revisada e tem esse projeto de lei que está em tramitação no Senado. Mas ele vai resolver esse problema? Ele tem alguns pontos polêmicos também, né? É um projeto de lei, na minha visão, necessário. Não é uma solução cabal, não vai resolver todos os problemas da banda larga, mas ele tende a trazer uma quantidade maior de investimentos, né? Então ele toca em dois eixos centrais esse projeto de lei. Um é transformando as atuais concessões de telefonia fixa, digamos assim, né? Em uma autorização. Isso significa que esses serviços vão ser muito menos regulados, com muito menos custo para as empresas. E esse bônus que as empresas vão ganhar dessa migração, dessa adaptação da concessão para autorização, vai se reverter em investimentos de infraestrutura, de acordo com diretrizes dadas pela Anatel. E essas diretrizes, a própria lei diz que tem que ser para ser feitas em regiões onde não exista competição, exista pouca competição, e para diminuir as desigualdades regionais. E a questão delas incorporarem alguns bens, né? Como é que fica isso? Esse também é um ponto bem discutido em relação ao projeto de lei. Foi uma questão também muito polêmica. Saiu na mídia falando que as empresas iriam receber um patrimônio público da ordem de até 100 bilhões de reais. A gente não tem ainda uma avaliação cabal ao final de qual seria o valor desses bens reversíveis. O projeto de lei entende que esses bens reversíveis seriam apenas aqueles essenciais e efetivamente utilizados para o serviço de telefonia fixa. A lei que existe hoje, ela já está defasada, digamos assim? A lei geral de telecomunicações, ela tem 20 anos, ela teve o seu mérito na época. A quantidade de investimentos que ela gerou são de 900 bilhões de investimentos de infraestrutura até hoje. Então foi uma lei que teve o seu sucesso, mas ela já está fazendo água em alguns pontos e nesse ponto da concessão da telefonia fixa, isso realmente ficou obsoleto. A gente tem que mudar o foco da telefonia fixa para a banda larga. E esse é o objeto desse projeto de lei. E ele traz segurança jurídica para as empresas investirem quando ele faz essa mudança da adaptação da concessão para a autorização. Como é que você avalia hoje a infraestrutura no Brasil? Ainda está longe dos países desenvolvidos, mas ela está em um estágio intermediário. Digamos assim, a velocidade de conexão da internet média no Brasil é de 6,8 megabits e é uma velocidade ainda baixa, mas já bem acima do que a gente teve alguns anos atrás. Então o Brasil está subindo junto com o mundo, mas ele precisa correr atrás porque ficou atrás muito tempo. E a gente pode dizer também que o acesso à internet também é fundamental para o exercício da cidadania hoje em dia. As pessoas precisam ter uma qualidade boa da internet. Sim, é verdade. Existe uma política pública, um programa chamado GESAC, que ele tem 5.500 pontos espalhados em todo o Brasil de acesso à internet, justamente nessas regiões de fronteira, remotas e onde não existe o acesso à internet normal, oferta de banda larga, para que as pessoas possam ter acesso a esses serviços governamentais. Então tirar uma carteira de motorista, pagar determinados tributos, tirar um documento, certidões, enfim. Como que as operadoras atualmente podem exercer esse papel no processo de universalização do acesso aqui no país? É a questão do investimento mesmo em rede, que eu acho que vai ser favorecido agora por esse novo projeto de lei, pelos termos de ajustamento de condutas que a Anatel vem tentando fazer com o auxílio do Tribunal de Contas da União, que também seriam instrumentos fora várias outras políticas públicas que existem no Brasil para levar esse acesso a toda a população. Qual que é a perspectiva para o futuro? Dá para melhorar esse cenário? O Brasil tem algumas políticas públicas muito importantes. Do ponto de vista de políticas públicas, a gente tem o programa Internet para Todos, que vai utilizar agora o satélite do SGDC, que é um satélite geoestacionário da defesa e comunicação, que pode atingir um público até de 53 milhões de habitantes, em regiões de fronteiras, remotas, no interior. Então você já tem mais de 2.400 municípios cadastrados, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para ter acesso à banda larga via esse satélite. E esses municípios se comprometem, então, a construir a infraestrutura, receber o sinal do satélite e distribuir na área do município. Então isso é uma coisa que eu acho que vai, que tende a auxiliar nessa universalização do acesso à banda larga no Brasil. Guilherme, muito obrigada pela sua participação, que nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre o assunto. Muito obrigado, espero poder ter ajudado. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, nós voltamos com uma reportagem que vai falar sobre o papel das pequenas e grandes operadoras no Brasil e os desafios para implementar uma infraestrutura adequada em todas as regiões. E daqui a pouco, até já! No Eu Fiscalizo desse mês, nós estamos falando sobre o acesso à internet no Brasil. Durante o programa, você viu algumas políticas públicas do governo para expandir o serviço no país. Viu ainda que o Tribunal de Contas da União está atento para que essas políticas possam diminuir as desigualdades sociais e regionais do país. Na próxima reportagem, nós vamos conhecer algumas iniciativas que podem mudar a realidade de regiões no país. E quais os desafios para a universalização do acesso no Brasil? O acesso à internet contribui para o desenvolvimento da sociedade brasileira, tendo em vista que pode reduzir custos e aumentar a qualidade de serviços imprescindíveis à população, como educação e saúde, por exemplo. No âmbito internacional, a infraestrutura de banda larga contribui de forma significativa para o desenvolvimento dos países. Alguns países com uma visão mais social, como, por exemplo, os Estados Unidos, Austrália, o governo tem regras em que as operadoras, para ter acesso às regiões mais ricas, têm que atender também às regiões mais pobres. Isso se tentou no Brasil, com o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, mas ficou só no papel e numa conta no banco, que tem vários bilhões acumulados, mas que não são aplicados para essa universalização. Se nós não tivermos reformas estruturais significativas do país, dificilmente nós teremos orçamento para planificar, em termos temporais, como é que está sendo realizado esse atendimento. Apesar de grande parte da população ter acesso à tecnologia, a rede mundial de computadores tem ainda um custo muito alto para quase 126 milhões de brasileiros, aumentando a desigualdade social no momento em que o espaço digital torna-se cada vez mais uma necessidade básica do ser humano. De acordo com este mapa do Centro de Monitoramento da Anatel, 4.252 municípios brasileiros utilizam a tecnologia 4G, cerca de 95% da população. Mas isso não significa dizer que todos tenham acesso, pois o serviço ainda tem um custo alto. No entanto, 150 municípios localizados no Sul e Nordeste apenas utilizam a cobertura 2G, uma internet mais lenta, com melhor acesso apenas para a utilização do serviço de mensagem. O Brasil apresenta bastantes desigualdades sociais e econômicas. E isso se reflete no atendimento dos serviços telefônicos. O que a gente entende é que essas regiões são caracterizadas, muitas vezes, por áreas onde você tem pouca concentração de pessoas, pessoas de baixa renda, onde fica caracterizado que a atratividade econômica para o setor privado estar atendendo lá não é tão grande. Dessa forma, há necessidade de você ter políticas públicas. Uma saída para atender essas localidades são os provedores regionais. Moradores das regiões indicadas pelos municípios têm a oportunidade de contratar serviços de conexão à internet, oferecidos por empresas credenciadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a um preço bem mais acessível. Nos últimos anos, sempre vigorou que esses pequenos prestadores de serviço teriam, prestadores de pequeno porte, teriam algo em torno de 20% do mercado de banda larga fixa. Nós já vimos agora eles chegando em algo em 30% a 35% desse mercado. Então eles estão crescendo de maneira grande, grande, de maneira intensa. E para a Anatel, inclusive, isso é tão importante que nós criamos recentemente um comitê de prestadores de pequeno porte. É o que aconteceu lá no interior de Alagoas. A internet da dona Maria, a senhora que a gente conheceu lá na primeira reportagem do programa, era compartilhada inicialmente por um vizinho. Eles rateavam o sinal e ainda assim era muito caro. A internet banda larga só chegou a todos por iniciativa de um provedor regional. Os moradores, há dois meses, se mobilizaram para instalar na região uma internet comunitária. Eu tanto tenho a internet vizinho na minha casa, quanto tenho a internet comunitária, que usa todos da casa. Eu, meu esposo e um filho que eu tenho. Mas por que a senhora usa as duas? Porque a gente está no início dessa comunitária. Dessa comunitária. No caso, eu ainda não tirei a outra internet. Mas eu falei com ele, antes de voltar na minha casa, falei com ele que era um projeto, e eu fazia parte, e não ia tirar dele por enquanto. Muitas vezes, as grandes operadoras nem chegam nessas regiões. Aí entra, então, outros operadores, que são os pequenos provedores de serviços de acesso à internet, que no Brasil, até pelo modelo que foi feito, tem uma proliferação bastante grande. Se fala da ordem de 20 mil pequenos provedores de acesso à internet. Então, eles complementam a infraestrutura das grandes operadoras. Então, você tem que fazer um balanço, uma coisa equilibrada entre levar a infraestrutura e fomentar a demanda para que a população possa efetivamente utilizar o serviço. Os moradores de Rio Largo, em Alagoas, participaram de um chamamento público e apresentaram a proposta de internet banda larga para o município, a partir de um provedor regional. Foi um ano pesquisando um local que tivesse viabilidade para receber a fibra ótica, a base da internet na região. A partir de muita negociação, a gente conseguiu um local para ser a sede desse provedor, mas o principal gargalo da implantação dele aqui em Rio Largo foi conseguir um fornecedor de internet que, ao mesmo tempo que tivesse um valor abaixo do praticado pelo mercado, ele oferecesse qualidade. Esse foi o grande ponto que esticou, digamos assim, o prazo de implantação. E são esses provedores responsáveis pela satisfação da maioria dos clientes. Segundo uma pesquisa realizada pela Anatel em 2017, as operadoras regionais tiveram melhor desempenho do que as empresas em nível nacional. Em janeiro deste ano, os provedores regionais tiveram aumento de mais de 290 mil contratos em operação. São esses pequenos provedores que estão encontrando modelos de negócios nos diversos rincões do país, e mesmo nas periferias dos grandes centros urbanos e achando modelos de negócios interessantes. O Eu Fiscalizo fica por aqui e no primeiro programa do ano que vem nós vamos falar sobre patrimônios culturais da humanidade. Espero você! Até lá! Tchau! 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 Tchau!